Olá, confira as ofertas de hoje de FogãoCasasBahia.com.br e a sua sugestão de produto numa pesquisa de preço feita pra você pelo seu canal de ofertas e variedades, Sofia TV. Seja muito bem-vindo, obrigada aos inscritos pelo voto de confiança e se você é novo no canal, visite a nossa página sempre no final da noite para não perder os nossos vídeos. Fogão 4 Bocas Eletrodux, acendimento automático de R$ 999,00 com desconto de 30% por R$ 698,03 em 12 vezes de R$ 58,17. Fogão Itatiaia 6 Bocas Waves Branco Bivolt de R$ 869,00 por R$ 699,00 com 19% em 12 de R$ 58,25 sem juros. Fogão de piso Eletrolux, 4 queimadores e vidro interno, removível Inox Bivolt de R$ 1.099,00 com 26% de desconto por R$ 809,00 em 8 de R$ 101,12. Fogão Atlas 4 Bocas Mônaco, acendimento automático com forno limpa fácil e eficiência energética branco de R$ 459,00 por R$ 399,00 em 9 de R$ 44,33 com 13% de desconto. Fogão Bracepe 4 Bocas Clean Inox Bivolt de R$ 1.039,00 com 20% de desconto por R$ 829,00 em 8 vezes de R$ 103,62 sem juros. Fogão Esmaltepe 4 Bocas Veneza Branco de R$ 419,00 com 9% de desconto por R$ 379,00 em 3 vezes de R$ 126,33 sem juros. Fogão de piso 4 Bocas Duplo Forno e Chama Eletrolux Bivolt de R$ 1.799,00 com 16% por R$ 1.499,00 em 10 de R$ 149,90. Fogão Bracepe 5 Bocas com Turbo Chama Bivolt Branco R$ 1.262,55 com 14% de desconto em 10 de R$ 126,26. Fogão Esmaltec 5 Bocas Jade Inox Bivolt de R$ 779,00 por R$ 679,00 em 6 vezes de R$ 113,17 sem juros com economia de R$ 100,00. Fogão Consul 4 Bocas com Acendimento Automático Inox de R$ 966,90 por R$ 798,00 em 8 vezes de R$ 99,75 com 17% de desconto. Fogão Esmaltec 6 Bocas com Acendimento Automático Branco de R$ 688,85 por R$ 569,00 com 17% de desconto em 5 de R$ 113,80. Fogão Esmaltec Topazio Bivolt Branco de R$ 654,35 com 13% por R$ 569,00 em 5 de R$ 113,80. Fogão Esmaltec 5 Bocas Topazio com Timer Branco Bivolt de R$ 799,00 por R$ 699,00 com 12% de desconto em 7 de R$ 99,86. Fogão Atlas 5 Bocas com Vidro Temperado Preto de R$ 1.499,00 por R$ 1.319,00 em 10 de R$ 131,90 com uma economia de 12%. Fogão Eletrolux 5 Bocas com Queimadores Robustos Branco R$ 939,00 e 55,00 com 21% de desconto em 9 vezes de R$ 104,39 sem juros. Fogão Consul 4 Bocas com Acendimento Automático Branco de R$ 839,00 por R$ 728,00 com 13% de desconto em 7 vezes de R$ 104,00 sem juros. Fogão Eletrolux 4 Bocas com Queimadores Robustos Silver de R$ 1.099,00 por R$ 849,00 com 22% de desconto em 8 vezes de R$ 106,00 e 12 sem juros. Fogão de Piso 4 Bocas e Mesa de Vidro Temperado Eletrolux Bivolt de R$ 1.299,00 por R$ 1.09,00 por R$ 1.09,00 com 15% de desconto em 10 de R$ 109,60. Fogão Bras Temp 5 Bocas com Mesa de Vidro e Turbo Chama Preto de R$ 2.209,00 com 15% de desconto por R$ 1.859,00 em 12 de R$ 154,92. Fogão Bras Temp 6 Bocas com Botões Removíveis Bivolt Branco de R$ 1.459,00 por R$ 1.28,00 em 10 de R$ 128,90 sem juros. Fogão Consul 6 Bocas com Tecnologia Cliatec Inox de R$ 1.349,00 por R$ 1.099,00 com 18% de desconto em 10 de R$ 109,90. Fogão Atlas 5 Bocas Preto com Mesa de Vidro e Turbo Chama Preto de R$ 1.159,00 por R$ 975,00 e 20 com 15% de desconto em 12 vezes de R$ 81,27 sem juros. Fogão Electrolux 5 Bocas com Porta Full Glass e Timer Digital Prata de R$ 1.699,00 por R$ 1.499,00 em 10 de R$ 149,90,00, economia de R$ 200,00. Fogão Electrolux 4 Bocas com Vidro Interno Removível Branco de R$ 889,00 por R$ 749,00 com 15% de desconto em 7 de R$ 107,00 sem juros. Fogão Consul 4 Bocas com Mesa de Vidro Temperado Branco de R$ 1.299,00 por R$ 1.099,00 com 15% de desconto em 10 de R$ 109,90. Fogão Electrolux 5 Bocas com Climadores Robustos Silver de R$ 1.329,00 por R$ 1.189,00 em 10 de R$ 118,90,00, economia de R$ 140,05,00. Fogão Atlas 4 Bocas Inox com Mesa Top Control Fast Cook B-Volt de R$ 659,00 por R$ 559,90 com 15% de desconto em 5x de R$ 111,98. Fogão Itatiaia 5 Bocas Dream Preto B-Volt de R$ 998,27 por R$ 849,00 com 14% de desconto em 12x de R$ 70,75,00 sem juros. Fogão de embutir Electrolux 4 Bocas com Timer Branco de R$ 1.649,90 por R$ 1.399,00 em 10 de R$ 139,90 sem juros. Seu canal Sofia TV volta a qualquer momento, eu agradeço muito a companhia, compartilhe esse vídeo com quem gosta de oferta, visite a nossa página sempre no final da noite e confira um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Obrigada e até a próxima! E até a próxima!